Anísio, bom dia. O que levou a sair junto da família de Goiânia e escolheu o Mato Grosso para morar? Como foi essa transferência de estado? A questão de oportunidade de vida, de melhoramento, de morar no estado de Goiânia, de Uçara. Venho para o Mato Grosso, nós somos aqui. Por uma idade, eu tinha 5 anos de idade, tivemos a questão de oportunidade de vida e para melhorar. Então, os seus pais que vieram e trouxeram as crianças? Trouxeram as crianças. E você acha, se entende, que seu pai acertou, valeu a pena o planeirismo? Valeu a pena. Hoje, depois de 32 anos de morar no município, qual a importância desse município para você e sua família? A importância é que tudo que eu tenho foi tirado daqui, de onde a gente está morando. A gente começou muito cedo a trabalhar aqui e, graças a Deus, tem dado tudo certo. As coisas da gente tem caminhado tudo certo. Então, só tenho que agradecer o município de Uçaraquim e o pessoal que mora aqui também. Por que surgiu o secos e molhado do mercado? Como você entrou nesse ramo de mercado? Eu já trabalhei no supermercado aqui mesmo, na opção da Uçaraquim também, por 13 anos, que é o segmento, e dei continuidade no segmento. Comprei o mercado e deu continuidade no segmento supermercado. E por que tem superpotência? Na verdade, o primeiro nome que foi ligado foi superpotência, foi mercado potência. Aí a gente ampliando, colocou superpotência. Tá certo. Hoje, qual que é outra, como você trabalha junto a essa empresa, junto a sua cidade de Uçaraquim? Nós trabalhamos com a ênfase de cada dia estar melhorando a mais. A gente está com um projeto de reforma, de reformar, né? Para melhorar o atendimento, a qualidade do atendimento, que nos contribuam funcionar a mente. E tentando a gente, a cada dia, atender melhor o pessoal de Uçaraquim. Trabalha que você manda entrega na fazenda? A gente trabalha com entrega, teleentrega, a pessoa liga, a gente entrega. Tem tudo, vários tipos de atendimento, mas tanto no segmento como no supermercado. E tentando atender melhor o possível. No seu opinião, qual é a satisfação? Por exemplo, nós entrevistamos várias pessoas, seu nome foi citado com muito carinho e respeito. Como você recebe sua notícia, primeiramente? E qual que seria o segredo do sucesso? Na verdade, o maior segredo do sucesso é a primeira coisa, é a determinação e a honestidade, né? A determinação e a honestidade, a gente trabalha, graças a Deus. A gente só tem a agradecer até então. E está lutando por aquela determinação e a honestidade, né? A gente, para ela, a gente... Na sua opinião, qual é o grande potencial da cidade de Novo São Joaquim que possa atrair novas empresas e novos moradores para a cidade? Aqui é uma região muito rica, então tem de tudo a melhorar. Então, o potencial aqui seria na área da pecuária, na área da indústria, no turismo também. É uma área muito importante que nós temos que divulgar mais ainda. E o São Joaquim é um pessoal acolhedor. Essa é uma chave para você conseguir o seu sucesso. No mercado potente, um agradecimento aos seus clientes, seus amigos, pessoas que têm controle com o seu sucesso e sua família. Fica a vontade. Eu gostaria de agradecer a cada cliente, além desse cliente amigo meu, que continua dando essa força para a gente aqui em Novo São Joaquim, que eu agradeço a Deus primeiramente e depois, a tudo que eu tenho foi tirado aqui de Novo São Joaquim. E gostaria de agradecer aos meus clientes amigos, meus parentes, tudo, pelo meu sucesso. Esse foi o Anísio Jesus, proprietário do Super Potência. Sem dúvida nenhuma, você é a gente que faz. Obrigado. Obrigado.